TV Channel Entrevista Tudo no Camargo Prazer ter você aqui Muito legal essa festa Você apresentou a entrada dos aniversários antes Como que é você estar presente aqui? Olha, é uma satisfação imensa Até uma festa muito bem produzida Nunca estive em Hollywood Mas pude ter um pedacinho de Hollywood nessa festa Que foi temática Numa noite em Hollywood E o Alexandre está comigo nessa festa Cobrindo tudo O antes, o depois E é claro, o durante também Que é o principal, que é a festa Muitas pessoas bonitas Bem vestidas Glamurosas Que luxuoso E é uma satisfação estar no meio dessas pessoas E poder apresentar Fazer abertura triunfal com Elvis Presley Cover Entrando na festa Apresentando os aniversariantes É um prazer imenso Que bom te conhecer E falar hoje com a TV Channel É uma honra, você está vendo? Esse rapaz aqui Você é famosíssimo, né? O seu trabalho Se destacou Numa humanidade muito grande E pra gente realmente É uma honra estar falando com você A Chile falou Do que o Camargo vai estar lá? Eu falei Gostei, gostei bastante E esse trabalho de cobertura de festas É muito bacana E dessa forma que você faz Falando com todo mundo Mostrando imagens Entrevistando Colhendo o melhor das pessoas É muito importante Isso o povo gosta de ver Principalmente o povo que está aí na internet Às vezes está sem nada do que fazer Fica zapeando no YouTube E encontra os seus vídeos Com atração, entretenimento É muito importante Isso continue com o seu trabalho E eu desejo sucesso pra você Que Deus te abençoe Cada vez mais Como Deus vem me abençoando Graças a Deus Eu só tenho frutos positivos Colhendo E é claro É um trabalho De atitudes positivas Pra colher resultados positivos também Mas com fé em Deus Com Ele me abençoando Me protegendo Me guiando Com toda certeza Estou no caminho certo Com Ele me guiando sempre Sempre, né? E vamos aproveitar Que no dia de hoje Que a gente está gravando O nosso mestre Silvio Santos Aniversaria É verdade 88 anos Com certeza Mais de 70 É dedicado a comunicação Né? E é um mestre Que você tem o prazer De conviver Dia a dia, né? Como que é Silvio Santos? Silvio Santos Falar dele é até Difícil nessa questão Porque ele só tem Coisas boas a falar dele, né? O Silvio Santos Não tem ponto negativo Ele é um mestre É conhecido hoje Como o rei da televisão Brasileira E não é pra menos Ele é muito competente Sabe fazer televisão Sabe dar um show Televisivo Ele na conversa Com auditório Pessoas anônimas Ali que é o auditório dele Ele consegue dar mais audiência Do que o Fantástico O Domingo Espetacular Com entrevista Com celebridades E o Silvio Ele na conversa Com uma pessoa anônima Dá muito mais audiência Porque o povo gosta Do Silvio falando O povo confia no Silvio E agora eu falei um pouco Do Silvio apresentador Mas o Silvio empresário É um empresário muito justo Muito competente É um empresário Que ele Além de empresário Como pessoa Ele acaba ensinando As outras Com o exemplo Que ele dá E o Silvio Pra quem não sabe E não conhece A intimidade dele Ele é um cara Muito disciplinado Ele tem a esteira Que ele faz de manhã Que ele faz à tarde Os horários dele São regrados A alimentação é regrada É claro Quando ele vai pra Orlando Ele acaba nas férias Comendo chocolate Engordando ali uns 4 quilos Com as camisas coloridas Mas depois ele volta Pra São Paulo Perde os 4 quilos Não fuma Não bebe Uma pessoa super disciplinada Super responsável Por mais o império Que ele tem Ele é um cara Que se preocupa com o horário Não chega atrás Ele é uma bomba emissora Podia chegar a hora Que ele quisesse Não, ele se preocupa Chega no horário Enfim Silvio Santos É Silvio Santos O melhor O outro abençoado também Com certeza, né? É, Dudu Aproveitando Quero que você mande Uma mensagem Pro Marquinhos Ceremonial E pro Tiago Nilsson No aniversário deles Manda pra eles Marquinhos Aproveitando aqui Esse canal Aproveitando Que a gente tá tete a tete Aqui agora Tanto Marquinhos Como Tiago Meu abraço especial Muito bom Poder fazer parte Desse momento E ver a felicidade E o sorriso de vocês Nessa festa Que é uma realização De vocês Que Deus continue abençoando Cada um de vocês Viu? Um abraço Fiquem com Deus E meu muito obrigado Pelo carinho de sempre Que vocês tem comigo Só que a gente não pode Esquecer da Shirley A Shirley Marx Fez um sapato E uma gravata Pro Dudu Né? Que você apresentou O Teleton, né? Se destacou tanto Que o mestre Tá querendo sapatinho É verdade, é verdade Estamos pra programar A entrega pra ele É que agora Ele vai sair de férias Mas olha Veja bem O que que acontece Envolvendo a Shirley Ela fez um sapato Que foi Chamou a atenção Foi o au Foi o principal As pessoas iam me entrevistar E a pergunta do sapato Sônia Abrão Foi no programa Saber do sapato Ou seja Um sapato Que chamou a atenção Até Silvio Santos Gostou do sapato Quem sabe Um dia que ela for entregar A gente vai lá Cobrir Dá um jeitinho De a gente falar com o Silvio Vamos ver Ah, vou dar uma dica boa Pra vocês conseguirem falar Não, vai ser em op O povo de comunicação Vai ficar doido Vai ficar doido Dudu, muito obrigado Pela participação Parabéns pelo seu excelente trabalho Pela sua capacidade Pela sua postura Tão profissional Sua curiosidade Minha Qual é a sua idade 20 anos Muita gente Você tá brincando Você achava quanto Não, eu pensei que você tinha mais Quanto Pela maturidade Que você tem Principalmente na comunicação Eu pensava que você tinha mais Eu comecei a carreira artística Com 9 Com 9 Entrei no jornal Primeiro impacto No SBT Com 18 E agora tô com 20 Parabéns Obrigado Tô com 5.0 Meu filho Opa 5.0 Segundo o motor de carro É mais potente Que o 2.0 Dudu Muito obrigado Até pela participação Muito legal Ter com exclusividade Essa entrevista Pra gente É realmente uma honra Repito isso Obrigado Você E olha Você Antigamente Do Gugu Tinha o Rodolfo E o ET Rodolfo tinha um microfone Com uma espuma Muito grande Só que a dele Ainda é filhote Vai crescer Com certeza Dudu Muito obrigado Então pela participação É isso daí TV Channel Network Exclusivo Com Dudu Camargo Vem pra cá Tchau